Sente o grave do Mega Batidão Oficial Segura tua onda Aí, segura tua onda Sabe o que? Porque o sacode, meu Vai começar! Não era umuwzu D, J Mark zero onze Ele não perdoa não Atraz do descontrole Vai cometer o bucetão 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 Um, 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 um Segura tua onda Aí, segura tua onda Sabe por quê? Porque o sacode, meu Vai começar E aí DJ Марix 011 Ele não perdoa não Atrás do descontrole Vai cometeu bucidão JAN JAR MARX 011 Vai cometeu bucidão 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 Comomo, comodo, cometo Upicidão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto